O amor, termine de arrumar toda a bagunça aí em casa e guarda as bolinhas dentro da barraquinha da bebê E fique em condições, que daqui uma hora minha mãe tá chegando aqui, ela vai dormir aqui com a gente, tá bom? Mas antes disso, você faz a comida e deixa em condições aí, pra quando ela chegar já ter alguma coisa pra ela comer Aí depois a gente vai no shopping aqui próximo e comprar um lençol novo pra ela Porque ela vai dormir na nossa cama e ela disse que não gosta de dormir com lençol de casal não Ela acha muito nojento isso Oxi, como assim a gente tem que comprar um lençol novo? Não tô entendendo E outra, que história é essa dela não querer dormir com o mesmo lençol que a gente dorme? Eu não tô entendendo mesmo, amor Ô amor, eu falei pra você que a minha mãe disse que não gosta de vir aqui pra casa e dormir com o mesmo lençol que a gente usa Porque ela disse que é lençol de casal e outra pessoa não deita Então eu e você vamos ter que ir no shopping e comprar um lençol novo pra ela, tá bom? Aí outra coisa que eu preciso te falar, a gente vai ter que dormir no sofá da sala Porque minha mãe tem problema na coluna e ela não vai dormir no sofá não Então eu e você vamos ter que dormir lá no sofá da sala e ela vai dormir na nossa cama aqui dentro, tá bom? Espera aí, amor, que eu não tô entendendo Primeiro, sua mãe vem aqui pra casa sem avisar Segundo, ela quer que a gente compre um lençol novo de cama Terceiro, ela tá botando muita banca só porque não quer usar o mesmo lençol que a gente usa pra dormir E quarto, ela quer dormir na nossa cama Sendo que aqui em casa tem um colchão de solteiro que ninguém usa O que mesmo que tá acontecendo que eu não tô entendendo? Eu não vou comprar nada e outra Eu não vou sair da minha cama pra ela vir dormir aqui não Tudo bem se ela fosse uma pessoa mais humilde, mas ela já quer chegar aqui mandando Não, ou ela vai dormir naquela cama de solteiro bem ali Ou ela nem precisa vir pra cá Ô amor, deixa disso, pelo amor de Deus A coisa mais difícil é a mãe vir aqui em casa Aí quando a gente comprar um lençol novo Aí ela foi embora e a gente já fica com um lençol novo pra cama E também quando a gente for dormir na sala aqui A gente já compra pipoca, refrigerante E já assiste um filme e fica tudo certo, amor Para com isso Olha amor, eu vou te falar uma coisa Quando a gente vai pra casa dela A gente não tem que obedecer as coisas que ela impõe lá Ah, não pode entrar de sapato porque vai sujar Não pode isso, não pode aquilo E por que quando é na minha casa ela quer mandar? Ela vai dormir bem ali naquela cama Vai tá limpinha, cheirosinha Agora se ela não quiser Eu só posso pedir mil desculpas Mas eu não posso fazer mais nada Porque eu não vou me dar o luxo de sair da minha cama Pra dar pra ela dormir e eu dormir lá no sofá Não, não E você amor, como sempre, defendendo a sua mãe, né? E outra, ela fica mandando eu comprar lençol novo Ela sabe que se eu tenho dinheiro Você como sempre, defendendo a sua mãe mesmo, né? Não, isso não tá certo não Assim amor, ou ela aceita as nossas condições Ou ela nem precisa vir pra cá Calma amor, também não é assim A gente tem que tratar bem as pessoas que vêm pra casa da gente Ainda mais sendo mãe Pois é amor, ou é desse jeito Ou ela nem precisa vir E aí, gente Vocês não acham que eu estou certa? A minha sogra não está sendo folgada demais? Deixa aí nos comentários A minha sogra não está sendo folgada demais? A minha sogra não está sendo folgada demais?